Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 8 anos de idade, né? Eu trabalhava catando latinhas, garrafas, e após isso eu trabalhei também de garçom, né? Dos 10 aos 13, 14 anos, trabalhava em barca de praia, carregando peixe, carregando bebida, carregando coco. Enfim, o dia todo, daí 7 da manhã às vezes 7 da noite também. E foi a partir do NUCA, né? E desse movimento de participação e de cidadania que eu pude sair da situação de trabalho infantil e pude agregar outros adolescentes no combate às violações de direitos. É bastante conflituoso dentro da família porque você está tirando uma renda da família, né? Querendo ou não, a criança está assumindo um papel que não é dela, que tem que ser dos pais, né? Que tem que ser dos responsáveis por elas. Então, quando eu deixei de trabalhar, inicialmente eu ouvia palavras, né? Me chamavam de vagabundo, diziam que eu não ia prestar, que eu não queria trabalhar, que trabalhar era bom. Mas depois das experiências, depois que minha mãe viu que aquilo não era assim, ela também se conscientizou de que o melhor caminho para os filhos dela é realmente estudar e não trabalhar. Eu creio que se eu não tivesse deixado de trabalhar, minha irmã hoje de 12 anos também estaria trabalhando e minha irmã de 6, futuramente, também estaria trabalhando. O NUC veio se tornando esse local de mudança. Veja, eu venho de um local onde as crianças não são ouvidas, onde as crianças não são tidas como prioridade. E aí eu vou para um local em que um adulto, em que outro adolescente me diz que eu tenho que ser prioridade, que eu tenho direitos e que eu tenho que ser ouvido. Então é bastante transformador e é bastante feliz para a gente que participa ter esse espaço para mudar a realidade que a gente vive, para que esses direitos, eles não fiquem só lá no ECA, eles não fiquem só no papel, e sim eles vão para dentro da favela, para dentro da comunidade e para dentro dos bairros que realmente necessitam. O contato de uma criança com outra criança é mais fácil e da maneira que ela leva a ideia, da metodologia que ela fala com a outra, também é mais fácil. Então a gente tem que partir do empoderamento desses meninos de notar que o trabalho infantil é uma regirada de direitos, que eles estão perdendo a infância, muitas vezes perdem a saúde e até mesmo a vida. Eu creio que eu não teria traçado o mesmo caminho que eu traci até hoje se eu não tivesse conhecido o NUC. Foi ideia nossa, partindo aqui do Ceará, um projeto de lei de iniciativa popular que visa garantir em lei o direito à participação sociopolítica de crianças e adolescentes. São dez artigos, eu escrevi o projeto de lei toda mão e hoje a gente já está no processo de coleta de assinatura, ou seja, os adolescentes estão coletando assinaturas para os adolescentes que vão vir também poderem participar de todos os espaços e ter uma estrutura garantida para isso. Eu só digo que se eu vou morrer feliz, se um dia os índices de trabalho infantil e na prática também forem 0%. Eu quero ingressar no Ministério Público do Trabalho para continuar combatendo o trabalho infantil e lutando pelos direitos das crianças e adolescentes e mostrar que a educação, ela é o caminho e que ela realmente pode transformar a vida das pessoas assim como transformou a minha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto